P.S. 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 Boa tarde, camaradas. Boa tarde, camarada secretária-geral. É um prazer, é uma honra, é um orgulho de tê-lo aqui, quatro anos depois, para virmos aqui de cara levantada perante todos vós, perante os alentejanos, perante os eleitores do sítio de Évora dizer que estivemos cá e cumprimos. E foi por cumprirmos, foi por termos sempre cumprido, cada vez que estivemos em funções governativas, que o Partido Socialista consolidou uma relação de confiança com os eleitores do sítio de Évora e com os alentejanos de uma forma geral. Foi cumprindo, foi cumprindo nas acessibilidades, foi cumprindo em Alqueva, foi cumprindo no Hospital do Patrocínio, foi cumprindo em muitas e muitas promessas, em muitos e muitos benefícios que trouxemos para a região e para o distrito, que fomos cimentando uma relação forte com os eleitores do distrito de Évora. E estamos aqui quatro anos depois para vos dizermos que estas promessas, estas prioridades que vos apresentámos há quatro anos, foram cumpridas. Não foram meras promessas, foram cumpridas pelo Partido Socialista. E estamos aqui, estamos aqui, perante os alentejanos do nosso distrito, lhe dizermos que temos muita honra em ter servido o Alentejo e em ter servido os alentejanos. E foi assim que chegámos a este ponto com o concurso aberto para o Hospital Regional, para o Hospital Central do Alentejo. Foi um processo muito difícil. O Governo anterior terminou com o processo de concurso do Hospital de Évora. Nós relançámos-lo, desde a primeira hora que o Governo do Partido Socialista assumiu o Hospital Central do Alentejo como uma prioridade. Desde a primeira hora que o nosso camarada António Costa, ele próprio, deu a cara por esta necessidade para complementarmos e para termos uma melhor resposta no SNS, na nossa região, no nosso distrito, no sul do país. Obrigado António Costa por assumirmos, por termos feito os alentejanos compreenderem que a palavra dada pelo Partido Socialista é uma palavra honrada. E a palavra do nosso Primeiro-Ministro foi sempre uma palavra cumprida. Quatro anos depois orgulhamos-nos de termos desenvolvido e termos aumentado o regadio no Alqueva e o regadio no nosso país. E temos um orgulho enorme de termos um alentejante do nosso distrito, um militante do nosso distrito a assumir a pasta da agricultura e a assumi-la de uma forma em que tem contribuído de uma forma decisiva para lutarmos contra este ciclo de empobrecimento do Governo anterior, mas também um ciclo de empobrecimento associado à nossa interioridade. Capola Santos, o nosso obrigado e o alentejo, o Chico Débora, está com o seu Ministro da Agricultura. Foi assim na ferrovia, está a ser assim na ferrovia. Foi assim no turismo, está a ser assim no turismo. Uma palavra aqui especial aos nossos autarcas. À forma como têm aproveitado as oportunidades e em conjugação com o Governo, têm mudado o nosso alentejo, têm mudado o nosso distrito. São três praias solviais, mas são muitas oportunidades. É uma dinâmica económica nova nestes nossos municípios. Os alentejanos do distrito de Ébora percebem que é diferente de termos uma Câmara liderada pelo Partido Socialista. Os nossos autarcas e também peço-vos a todos um enorme aplauso, porque eles foram determinantes no cumprimento do nosso programa. E, caros amigos, é assim que temos que continuar. É importante reforçarmos a força do Partido Socialista para podermos dar continuidade a esta política que o nosso Governo, neste novo caminho, um caminho de fim da austeridade e de melhoria da qualidade de vida dos alentejanos e melhoria do desenvolvimento da nossa região, conseguida pelo Governo do Partido Socialista. É preciso continuar. E é preciso dar-nos um sinal, é preciso dar-nos mais força a António Costa, é preciso dar-nos mais força ao Partido Socialista, é preciso reforçar-nos esta confiança que os alentejanos vêm tendo no Partido Socialista como o Partido que vai resolver os problemas do Alentejo e os problemas dos alentejanos. Queremos vencer as próximas eleições de 6 de outubro, mas não queremos vencer pelo simples facto de vencer. Queremos vencer porque é diferente termos dois deputados do Partido Socialista do que termos os três deputados, como têm sido até aqui, distribuídos pelos vários partidos. Há um deputado a trabalhar em diálogo com o Governo e com as autarquias, com as entidades e há dois deputados que estão mais preocupados em fazer questões, questões embaraçosas para marcar presença. Não, temos que ter um reforço na Assembleia da República para o Governo do Partido Socialista, para António Costa poder levar a cabo todas as políticas em prol do Alentejo e dos alentejanos. E por isso, amigos, a todos, a cada um de vós, os Presidentes das Conselhias, a quem agradeço a dinâmica e todo o envolvimento. Daqui até ao dia 6 de outubro tem que ser uma luta constante para levarmos todos a votar, não nos deixarmos influenciar pelos números das sondagens. Os votos no dia 6 é que contam. Os votos da urna é que nos darão a maioria confortável para governarmos e para termos duas vozes na Assembleia da República aqui pelo Distrito. Obrigado a todos, peço-vos um empenho muito grande e peço-vos toda a força para ganhar o Partido Socialista, mas sobretudo para conseguirmos que António Costa se mantenha à frente do Governo do Partido Socialista. Amigos, dia 6, a vitória é o nosso desígnio. A vitória pelo Alentejo e a vitória por uma melhor qualidade de vida para os alentejanos. Viva o Partido Socialista! Viva o Distrito Évora! Viva o Alentejo! Viva Portugal! É tempo agora para ouvirmos alguém cuja voz merece ser escutada com atenção. Uma especialista num tema que constitui um dos grandes desafios que o nosso país tem pela frente e que é o desafio demográfico. Chamo-o para usar da palavra, a professora Maria Filomena Mendes. Boa tarde. Começo por cumprimentar o nosso Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista, António Costa. Cumprimentar também os candidatos do PS às próximas eleições legislativas, em particular a lista de candidatos do PS pelo Distrito de Évora. Cumprimentar a todos e a cada um de vós. Agradecer a oportunidade, ao ter sido convidada, de poder partilhar com toda a simplicidade de alguém que nunca até agora o tinha feito publicamente, as principais razões que, entendo, podem levar um independente a votar PS nas eleições do próximo dia 6 de outubro. Permitam-me que comece por uma breve apresentação. Sou alentejana, professora universitária, licenciada em Economia, doutorada em Sociologia, sou demógrafa e mãe de duas filhas. Desde há algumas décadas, os alentejanos habituaram-se a ouvir as minhas reflexões sobre os desafios demográficos do Alentejo e do país, e durante os últimos 10 anos foi-me dada a possibilidade de o fazer com outra projeção, também a nível nacional, enquanto Presidente eleita da Direção da Associação Portuguesa de Demografia. Duas ordens de razões são, em meu entender, determinantes para votar PS. O Partido Socialista assenta o seu programa eleitoral para estas legislativas na boa governação, tomando quatro desafios como estratégicos para o futuro de Portugal e dos portugueses. Alterações climáticas, sociedade digital, desigualdades e demografia. A centralidade e relevância que o PS atribui a estas matérias, não somente no discurso político, mas principalmente na ação governativa, garante que a sustentabilidade demográfica não será esquecida, pelo contrário, será a preocupação constante e motivação do próximo governo. As políticas públicas são sustentação de medidas de política de população, transversais na quase totalidade a todos os setores da sociedade. Na verdade, todos nós, hoje, discutimos não apenas a situação demográfica do país e como a sua evolução condicionará todo o nosso futuro individual e coletivo, mas igualmente as suas consequências poderão vir a ser, eventualmente, dramáticas. A baixa natalidade, o agravamento do envelhecimento, a imigração dos jovens ativos, o aumento da esperança de vida e da longevidade, assim como também as implicações do despovamento e a necessidade de revalorização do interior. A situação demográfica atual não se deve apenas à evolução recente, mas agravou-se consideravelmente durante a crise económica e financeira. Mas não devemos culpar a crise, mas sim as políticas que foram adotadas para lidar com a crise. Apesar de todo o país concordar que é preciso lutar por uma boa governação com contas certas, o Partido Socialista, o atual Governo, mostrou que existe um outro caminho, um outro caminho em que é possível. É possível governar, não contra as pessoas, mas com as pessoas, a favor das pessoas. Mostrou que as políticas públicas com preocupações sociais são determinantes, que as medidas de política podem ser sensíveis às circunstâncias de vida das portuguesas e dos portugueses em áreas cruciais como o rendimento, o emprego, a precariedade, o desemprego jovem, a habitação, a conciliação entre trabalho e família, a equidade entre mulheres e homens, tanto no mercado de trabalho como em casa. Na verdade, o Partido Socialista mostrou que era possível fazer mais e melhor. Um independente deve votar PS, atualmente, em segundo lugar, porque é necessário existir estabilidade governativa, estabilidade e coerência nas políticas. A estabilidade é vital para as pessoas. Para além da vivência do meu quotidiano maioritariamente com jovens entre os 18 e os 25 anos, o facto de manusear e analisar dados, estatísticas, inquéritos, cada vez mais reveladores da falta de expectativas, tanto dos mais jovens como dos menos jovens, permitiu-me perceber como a incerteza e a insegurança face ao futuro são, acreditem, devastadores para a felicidade dos portugueses e das portuguesas. O acreditar no futuro, na possibilidade de construção de um futuro melhor e não precário para si e para os seus, estará, obviamente, associado à conciliação da nossa economia, mas também e sobretudo à estabilidade das políticas públicas. Para além das contas certas, é preciso saber com o que se pode contar. É preciso saber com o que se pode contar quando se é jovem e se pretende entrar na vida ativa ou constituir família, e quando se é menos jovem e não sequer voltar a imaginar-se, com a angústia da incerteza, com a falta de esperança, com a degradação progressiva das suas circunstâncias de vida. Atualmente, só António Costa e um novo governo PS é garantia dessa estabilidade. Daí a importância de se votar PS. E em Évora? Porque deve um independente votar PS em Évora? Apenas duas razões, em meu entender, decisivas entre várias, que poderíamos aqui citar. Primeiro, a confiança que temos no Luís Capola Santos. Cabeça de lista. A confiança que temos no Luís Capola Santos, cabeça de lista pelo Distrito, por todo o seu percurso político e por todo o seu empenho, pelo bem do Alentejo e dos alentejanos. Pela esperança que depositamos nos restantes candidatos. A revalorização do interior é crucial. É crucial atender às necessidades específicas de cada região. Para o interior, para as regiões, para o país, para as portuguesas e para os portugueses. Tal como qualquer outra região do nosso país, o Alentejo precisa de ancorar o seu desenvolvimento em áreas-chave, como o emprego, a educação e a saúde. Precisa de empresas e de investimento público. O novo Hospital Central do Alentejo, para além de ser a resposta a uma necessidade premente das suas gentes, será, indebitavelmente, motor de desenvolvimento regional e de coesão social para toda a região. Temos agora a certeza da sua construção. Acontecimento que no dia 10 de janeiro deste ano, o Sr. Primeiro-Ministro quis vir transmitir olhos nos olhos à população alentejana que por ele tanto anseia. E por isso estamos gratos. E por isso estamos confiantes. Porque os alentejanos merecem. Porque efetivamente o PS cumpriu. Porque acredito que o Partido Socialista defenderá o Serviço Nacional de Saúde, em minha opinião, o bem mais precioso dos portugueses, a par da liberdade e da democracia. Porque precisamos de esperança e confiança no futuro. Porque queremos ser mais felizes. E acredito que o Partido Socialista tem como ideal tornar mais tolerante, mais justa e solidária a nossa sociedade. Porque acredito na diferença que o António Costa pode fazer para o meu, o nosso país, desde que pela primeira vez entrei na sede do PS em Évora, para que o meu singelo acreditar, poder contribuir, para fazer mudar, em plena época de crise, a política em Portugal, a favor das pessoas do meu país. E porque acredito que as eleições só se ganham nas urnas e não nas sondagens. Numa votação clara e expressiva, devemos votar PS. Eu, enquanto independente, no próximo dia 6 de outubro, votarei em Évora, no Partido Socialista. É tempo para ouvir uma voz muito respeitada e que tem sido sempre uma voz defensora do Alentejo aos mais diferentes níveis em Portugal e na Europa. Alguém em quem o PS tem um grande orgulho e que tem sido um dos mais importantes quadros e que volta a encabeçar a lista do Partido Socialista pelo Distrito de Évora. Conosco, Luís Capolas Santos. PS, 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 PS. Boa tarde a todos. Quero começar naturalmente por agradecer a presença do nosso secretário-geral, de todos os camaradas e amigos que aqui estão. É um grande orgulho voltar a encabeçar a lista do PS no nosso Distrito. Uma palavra de saldoção muito especial também para o nosso Presidente da Comissão de Honra, João Cotileiro, para a nossa mandatária, Fernanda Ramos, para o nosso Diretor de Campanha, Henrique Troncho, para o Mandatário Jovem, Luís Pardal, e para o Mandatário Financeiro, Olimpio Galvão. A todos, muito obrigado. E às vossas equipas o trabalho excelente que estão a desenvolver para que o PS tenha o resultado que merece no nosso Distrito. Uma palavra também muito especial para o Norberto Patinho. O Norberto Patinho foi o nosso deputado em exercício de funções durante este mandato e fê-lo de uma forma abnegada, competente, com total dedicação, com a mesma dedicação que sempre colocou na sua função enquanto Presidente de Câmara de Portel, tornando aquele Conselho numa referência para a região e para o país em termos de boa gestão e de proximidade com os eleitores. O melhor penhor que podemos dar aos nossos concidadãos é a credibilidade por aquilo que temos feito até hoje. Como o Patinho bem referiu, habituámos aqui a que o PS significasse compromissos cumpridos, mesmo quando eles eram difíceis, mesmo quando eles pareciam impossíveis, como foi o caso do Alqueva ou mais recentemente do novo Hospital Central. Mas eu gostaria de falar um pouco para o futuro. E antes de sinteticamente referir a alguns dos nossos principais compromissos para o Distrito, gostaria de gastar dois minutos para agradecer ao Secretário-Geral a confiança que a mim depositou neste mandato governativo para exercer as funções do Ministro da Agricultura. E para que, com o seu apoio permanente, com o seu estímulo e incentivo permanentes, ter sido possível não só resolver os problemas que herdámos da pesada herança da doutora Assunção Cristas e do Governo do PSD e do CDS, como nos permitiu lançar aquilo que serão, porventura, duas das maiores reformas estruturais deste Governo que perdurarão muito para além do seu espaço de vida. Refiro-me à reforma com a água e o regadio e à reforma da floresta. Mas antes, gostaria de dizer muito brevemente que foi possível pôr o setor agrícola a crescer mais do que o resto da economia nestes últimos quatro anos, com excepção para o turismo. Foi possível cobrir o buraco orçamental de 200 milhões de euros que herdámos e que se não tivéssemos resolvido teríamos levado a que dezenas e dezenas de milhares de agricultores tivessem visto apoios reduzidos. Foi possível multiplicar por sete o número de mercados exteriores abertos. O Governo anterior fazia grande honra no seu trabalho na abertura de mercados para os produtos agrícolas. Em sete anos abrimos sete vezes mais mercados do que nos últimos quatro anos abrimos sete vezes mais do que no período anterior. Mais de 50 mercados para mais de 250 produtos portugueses. Batemos recordes de exportação no ano passado. O vinho ultrapassou os 800 milhões de euros. Os hortofrutícolas os 1.500 milhões de euros. O azeite os 550 milhões de euros. Valores impensáveis há poucos anos atrás. criámos ainda novos instrumentos de financiamento. Mais 200 milhões de euros para investir nas empresas. Somos o país da União Europeia que está no top 5 da melhor execução dos fundos comunitários. Meus caros amigos não teria possível ainda prorrogar o programa agroambiental que acabava em 2019 quer dizer que os agricultores mais de 100 mil agricultores portugueses não tenham apoio no próximo ano. São cerca de 140 milhões de euros se não tivesse sido o apoio e a ação decisiva do Sr. Primeiro-Ministro. Mas não teria sido possível, como disse levar a cabo as duas profundas reformas estruturais a água e o regadio. Chegámos em 2015 ao governo com o alqueva dado por concluído e sem financiamento e com dívidas por pagar foi possível resolver o problema de subfinanciamento e encontrar financiamento de mais cerca de 280 milhões de euros para concluir o programa de regadios até 2023. deste programa de regadios o nosso distrito vencerá cerca de 25 mil até 2023. Foi ainda posta em execução a reforma da floresta a reforma da floresta que está a avançar em todas as suas frentes em todas as frentes desde o cadastro que ficará concluído daqui a quatro anos o ordenamento a gestão o financiamento por forma a que possamos pôr fim a décadas e décadas de abandono desde que o êxodo rural se começou a fazer sentir nos anos 50 60 do século passado. Mas caro secretário-geral caras e caros amigos nós queremos também voltar a cumprir os sonhos dos cidadãos do nosso distrito e por isso apresentamos 12 novos compromissos queremos criar o curso de medicina preste desculpa queremos criar o curso de medicina na Universidade de Évora queremos concluir a ligação ferroviária Sinescaia queremos finalizar o IP2 queremos desviar o trânsito de veículos pesados do centro das cidades designadamente de Montemor vendas novas extremores queremos como já disse expandir o regadio a 8 municípios do nosso distrito queremos relançar queremos uma estratégia e um programa de ação para relançar a indústria dos mármores queremos continuar as políticas sociais queremos continuar a desenvolver o turismo e a recuperar património queremos fazer tudo para que Évora venha a ser a capital da cultura em 2027 queremos em suma voltar a colocar o distrito de Évora no trajeto no percurso que começou a percorrer depois de 2015 para isso contamos com o grupo parlamentar do Partido Socialista contamos com o povo de Évora obviamente contamos com o novo governo e com o novo primeiro-ministro porque o novo primeiro-ministro o novo governo de Portugal pode contar com Évora pode contar com os évorenses para que continue a manter a esperança que conseguimos lançar em 2015 porque os portugueses tanto ansiavam e porque queremos cumprir esse grande desiderato de fazer mais e melhor Portugal viva o Partido Socialista viva o distrito de Évora viva Portugal viva Portugal viva Portugal PS 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 Évora vai votar e o PS vai ganhar caras e caros amigos caras e caros camaradas Há um nome e uma voz para a confiança que Portugal voltou a sentir em si mesmo O nome e a voz de um homem que está hoje aqui Para sentir também a força que todos temos para lhe transmitir Para continuar a seguir o caminho que devolveu a esperança aos portugueses E para fazer ainda mais e melhores nos próximos 4 anos Ele é a nossa voz E o nome dele é António Costa Caras e caros camaradas, caros e caros amigos Queria em primeiro lugar agradecer a vossa presença E saudar em vós todos os eburenses Permitam-me também saudar os nossos autarcas Que são o rosto do dia a dia do Partido Socialista nestes territórios E cuja excelência tem sido sempre reconhecida pelas populações Queria também saudar o nosso deputado ao Parlamento Europeu O chefe da nossa delegação no Parlamento Europeu O Carlos do Rinho Que é sempre um gosto reencontrá-lo aqui em Évora E saudar na pessoa do Luís Capola Santos As candidatas e os candidatos do Partido Socialista A estas eleições para a Assembleia da República Uma grande lista para representar Évora na Assembleia da República É um gosto ter podido trabalhar mais estes quatro anos Lado a lado com o Luís Capola Santos É um gosto e uma honra Porque é alguém que há anos se dedica Não só ao Alentejo Como à agricultura em geral Um profundo conhecedor O que já demonstrou Em várias estadias no Governo E durante os dez anos Que esteve no Parlamento Europeu Onde culminou por ser o relator Do último programa de financiamento da política agrícola comum Há sete anos atrás E que ao longo destes quatro anos Foi um batalhador incansável Na defesa da agricultura Do desenvolvimento rural E da floresta O balanço que ele aqui apresentou Foi um balanço modesto Da realidade que ele realizou Ao longo destes quatro anos de Governo Mas queria-lhe sobretudo agradecer O muito que tenho aprendido com ele Porque ele de facto sabe Não só tudo o que há para saber Sobre a história de Évora e do Alentejo Como sabe tudo o que há para saber Em matéria de agricultura E tenho sido um grande professor Muito obrigado Luís Vamos continuar a trabalhar juntos Hoje é um dia muito especial Porque faz hoje 40 anos Que nasceu o Serviço Nacional de Saúde E esse é uma conquista Que honra profundamente A história do Partido Socialista E aqueles que já governaram em nosso nome E que infelizmente já nos deixaram Mas nestes 40 anos Não é possível deixar de focar A memória de Mário Soares e António Arnaud Que foram o pai e a mãe Do Serviço Nacional de Saúde A maior vitória do Serviço Nacional de Saúde É hoje ser consensual Além de toda a sociedade portuguesa Foi seguramente o avanço mais importante No Estado Social Na proteção e na garantia De cuidados de saúde A todas e a todos os portugueses Mas há 40 anos atrás Não foi assim Houve aqueles que estiveram contra O Serviço Nacional de Saúde Houve aqueles que estiveram a favor E houve sobretudo o PS Que fez o Serviço Nacional de Saúde E criou o Serviço Nacional de Saúde Mas os ganhos em saúde Ao longo destes 40 anos O que permitiu na redução Na mortalidade infantil No aumento da esperança de vida Da qualidade de vida no dia a dia A forma como garantiu O cuidado de saúde A todas e a todos Faz hoje felizmente O Serviço Nacional de Saúde Algo que não orgulha só o PS Mas que orgulha todas as portuguesas Todos os portugueses Qualquer que seja O seu ponto de vista político E foi muito importante Que nesta legislatura Tinhamos sido capazes De concluir os trabalhos Desta legislatura Aprovando uma nova lei De bases da saúde Que ao contrário da anterior Dos anos 90 Não vê nem carrega o Estado De promover o setor privado Para concorrer com o setor público Mas pelo contrário Afirma na lei Aquilo que está na Constituição A função fundamental do Estado É garantir um Serviço Nacional de Saúde Público Universal E tendencialmente gratuito E isto é hoje o que está consagrado Na lei de bases da saúde Foi uma lei de bases Difícil Porque era uma lei de bases Onde a tentativa De radicalização ideológica De uns ou de outros Criavam obstáculos À sua aprovação E também à sua promulgação Por parte do Presidente da República Mas foi também um caso Onde se demonstrou Que é o PS Que não só garante a estabilidade Como é também o PS Que com bom senso Capacidade de diálogo Capacidade de lançar pontos Capacidade de unir Em vez de dividir Asegurou Não só a aprovação da lei Na Assembleia da República Mas também a sua promulgação Pelo Presidente da República E temos hoje uma lei de bases Que está em vigor E se é importante Para o Serviço Nacional de Saúde Ter uma nova lei de bases É essencial Para o Serviço Nacional de Saúde Que ele se concretize Cada vez em melhores condições No dia a dia Da vida dos portugueses Foi por isso Que desde o início da legislatura Tomámos a opção De perante os recursos limitados Que tínhamos Reforçar ano após ano O investimento no Serviço Nacional de Saúde De forma a recuperar O brutal corte de investimento Que tinha sofrido Na legislatura anterior Nos quatro anos anteriores Foram tirados ao Serviço Nacional de Saúde 1.300 milhões de euros O que nós conseguimos fazer Nestes quatro anos Foi não só repor 1.300 milhões de euros Mas aumentar a despesa Em 1.600 milhões de euros A financiar o Serviço Nacional de Saúde E esses 1.600 milhões de euros De reforço de investimento Foi o que permitiu Por exemplo Termos hoje Mais 11 mil profissionais No Serviço Nacional de Saúde Entre médicos Enfermeiros Técnicos diagnósticos E outros profissionais Foi isso que permitiu Que 600 mil portugueses Que há quatro anos Não tinham médico de família Hoje já tenham também Médico de família Foi o que permitiu Repor o horário de trabalho Que unilateralmente Tinha sido alterado pelo Estado Aos trabalhadores Que tinham direito Às 35 horas de trabalho Foi E foi sobretudo Esse investimento Que permitiu Aumentar A produção Dentro do Serviço Nacional de Saúde Hoje temos Mais 20 mil operações Do que tínhamos em 2015 E hoje temos Entre centros de saúde E hospitais Mais 700 mil consultas Do que tínhamos em 2015 Sim Hoje há melhor saúde Do que havia Em 2015 Mas como todos sabemos O estar melhor Não significa Que esteja Como deve estar O nosso Serviço Nacional de Saúde E é por isso Quando nós nos candidatamos A estas eleições O nosso lema é Fazer ainda mais E ainda melhor Porque também No Serviço Nacional de Saúde É preciso E é possível Fazer ainda mais E ainda melhor E é para isso Que aqui estamos Não só para nos orgulharmos Do que fizemos Mas sobretudo Porque temos a vontade De seguir em frente E fazer ainda mais E fazer ainda melhor Os cuidados hospitalares São obviamente Um pilar fundamental Do Serviço Nacional de Saúde E por isso Nós comprometemos No início desta legislatura A lançar a construção De três novos hospitais O de Évora O de Seixal E o Oriental de Lisboa Ao longo da legislatura Por um lado Em diálogo Com a Câmara Municipal de Sintra E por outro lado Em diálogo Com o Governo Regional da Madeira Acrescentamos A estes três compromissos Dois novos hospitais A lançar O Hospital de Sintra E um novo hospital Do Funchal E os passados quatro anos Aquilo que nós podemos dizer É que o processo De lançamento E de construção Destes cinco novos hospitais Está lançado Está em curso E é agora irreversível Mas para que fosse-me possível Houve muito trabalho A fazer Porque por exemplo No versão originária Do Portugal 2020 E do programa operacional Do Alentejo Não havia verba prevista Para a construção Do Hospital Central Do Alentejo E foi um trabalho Muito duro De negociação Em Bruxelas Um esforço Muito grande De reprogramação interna Que nos permitiu Obter Os fundos comunitários Sem os quais Eu não tinha podido Vir cá Em janeiro Dizer Estão criados As condições Para lançarmos O concurso Para o Hospital Central do Alentejo E hoje Podemos já dizer mais Não só assegurámos Os recursos Como no mês passado Isto foi aberto O concurso público Internacional Para a construção Do Hospital Central do Alentejo Agora não anda para trás Agora Vai mesmo para a frente Mas ao comemorarmos Os 40 anos Do Serviço Nacional De Saúde Nós temos Também Ter bem ciente Que a melhor Forma De o preservar É ao mesmo tempo Continuar A modernizá-lo E a diversificar A sua oferta Serviço Nacional De Saúde Não é só A nossa rede Hospitalar O Serviço Nacional De Saúde Tem de começar Na prevenção Da doença Em cada um De nós E é por isso Que temos desenvolvido Grandes campanhas Na área Da medicina preventiva E temos adotado Medidas Quer fiscais Quer de Proibição Da publicidade Quer de Proibição De venda Na proximidade De escolas Quer de cuidar Especiais A público salvo Para os alimentos Que têm o excesso De sal Ou que têm o excesso De açúcar Porque tal como Combatemos O tabagismo Sabemos bem Que a maioria Das doenças Que hoje Prevalecem Na idade Na mais longa idade Resultam precisamente De hábitos De vida Ao longo Da juventude E da idade adulta E é por isso Que desde a infância Temos que trabalhar Para que haja melhor Qualidade na alimentação Menos sedentarismo Mais hábitos De boa Atividade De forma a prevenir As doenças Do futuro Mas temos Em segundo lugar É necessário Detectar O mais cedo Possível Algumas Carências Que Muita gente tem Foi por isso Que lançámos Nesta legislatura O cheque dentista Para as crianças Acima dos 6 anos E aquilo Que nos comprometemos É agora Alargar O cheque dentista A todas as crianças A partir dos 2 anos Porque a preservação Da saúde oral É essencial Para o conjunto Da saúde E tal como lançámos Nesta legislatura O cheque dentista Vamos avançar Na próxima legislatura Para o VAL Para os óculos Para todos As crianças E jovens Até aos 18 anos E a todos Os idosos Que tenham Rendimento social De inserção De forma a que As próteses oculares Sejam acessíveis A todos Aqueles que mais Necessitam dessas Próteses oculares E depois Há dois pilares Fundamentais Que temos Que continuar A desenvolver Um Os cuidados De saúde primários Os cuidados De saúde De proximidade Porque É fundamental Que a saúde Seja mais próxima De cada um Que todos Possam ter O seu médico de família E que na sua E que na seu Centro de Saúde Possam ter O maior número Possível De serviços de saúde Disponíveis E para isso Vamos Nesta legislatura Tínhamos comprometido A criar 100 novas Unidades de saúde Familiares Felizmente Conseguimos Ultrapassar O objetivo E já criámos 103 Unidades de saúde Familiares Mas aquilo Que nos comprometemos Agora É generalizar A todo O país As unidades De saúde Familiares Porque é de facto Provaram ser O melhor modelo De gestão De cuidados De saúde Integrados Não Nível De saúdes Primários E por isso Vamos ter Unidade de saúde Familiar Em todos Os países E tal como Nesta legislatura Começámos a Introduzir Nas USFs Os cuidados De saúde Em matéria oral E visual Vamos continuar A alargar A cobertura Dessas Dessas valências E alargar Agora Há duas áreas Que nós sabemos Que são duas áreas Que exigem Tem exigido Das famílias Um permanente recurso Ao setor privado Que são A pediatria E a ginecologia Vamos começar Também a introduzir Na próxima legislatura Nos cuidados De saúde primários Porque quer as crianças Quer a saúde das mulheres É fundamental Para o desenvolvimento Da nossa sociedade E vamos também Porque sabemos bem Que em muitas regiões Do país É muito difícil Que toda a gente Possa ir ao centro Donde está sediada A unidade de saúde familiar Porque o povoamento É desperto Porque a população É idosa Que a rede de transportes Não é Muitas vezes boa Vamos desenvolver Em todas as unidades De saúde familiares Das zonas não urbanas Equipas móveis De forma A que a saúde local Possa chegar Mais próxima Nas populações Onde quer que elas vivam E qualquer que seja A sua acessibilidade E a par Dos cuidados De saúde primários Há outra fileira Que é fundamental Desenvolver Que são os cuidados Continuados Integrados É absolutamente Indispensável Porque sabemos bem Que um dos grandes Benefícios Do nosso Serviço Nacional De Saúde Foi alargar A nossa esperança de vida Um dos grandes Efeitos Da liberdade Da democracia Das famílias Hoje poderem viver melhor Foi alimentarem-se melhor Foi aumentar A nossa esperança de vida Mas nós Queremos viver Mais anos Mas queremos viver Mais anos Com mais saúde Mais anos Mais saudáveis E para que isso Aconteça É fundamental Que os cuidados Continuados Integrados Sejam uma realidade Cada vez mais presente Em todo o território Porque com o aumento Da esperança de vida Aumentaram também As doenças Dos idosos Que antigamente Não tinham Porque infelizmente Não atingiam Sequer a idade Onde essas doenças Se tornam Prevalentes E nós sabemos bem O que isso Pesa Na vida das famílias O que isso Pesa na qualidade De vida Dos nossos idosos E por isso É fundamental Trabalhar em parceria Com a União Das Misericórdias Com a União Das IPSS Com a União Das Mutualidades Para também Desenvolvermos Mais cuidados Continuados De saúde Integrados Para os nossos idosos Ou para todos Aqueles Que tenham Deficiência profunda E por isso Comprometemos Também Com uma meta Muito precisa Na próxima Legislatura Nós iremos Duplicar O ritmo De criação De cuidados Continuados Integrados Em todo o país E é assim No terreno Investindo Nos cuidados Hospitalares Investindo Nos cuidados De saúde Primários Investindo Nos cuidados Continuados De saúde Investindo Na saúde Preventiva Que nós Continuaremos A honrar Aquilo que é A maior conquista Dos portugueses No pós-25 de Abril Que é o seu Serviço Nacional De Saúde É assim Continuaremos A honrar A memória De Mário Soares E de António Arnault E continuaremos A honrar Todos os profissionais Que no dia a dia Médicos Enfermeiros Técnicos Diagnósticos Outros profissionais Fazem no dia a dia O Serviço Nacional De Saúde Ser uma realidade Para as portuguesas E para os portugueses Não há Serviço Nacional De Saúde Sem profissionais Do Serviço Nacional De Saúde E por isso Vamos continuar Como iniciámos Nesta legislatura A avançar Na melhoria Das condições De trabalho E nas condições De carreira E na forma E na disponibilidade Para o Serviço Nacional De Saúde De todos Os seus profissionais Bem, sei Que nem sempre é fácil Mas também Se fosse fácil Não estávamos cá Porque não era preciso Sermos nós a fazer A nós Cabe-nos fazer O que é difícil E aquilo que provamos É o que é difícil Nós sabemos fazer E conseguir Ultrapassar os problemas Uma última palavra Nós temos eleições Precisamente De hoje A três semanas São três semanas Que temos pela frente Bem, sei Que têm surgido Muitas sondagens Animadoras E simpáticas Para todos nós Mas é preciso Nunca esquecer Uma verdade É que nunca Ninguém ganhou Eleições Nas sondagens As eleições Ganham-se E perdem-se Nas urnas E é nas urnas No próximo dia 6 Que temos de assegurar Uma grande vitória Do Partido Socialista E para isso Aquilo que peço A todas E a todos É que Mantenhamos Uma grande mobilização Ao longo Das próximas três semanas E que trabalhemos Em cada um Dos círculos eleitorais Para termos O melhor resultado Possível De forma a garantir A estabilidade Da continuidade Das políticas Que iniciámos Há quatro anos E que é O PS O garante Do seu cumprimento Da forma Como temos Sabido cumprir Aumentando Fazendo Permitindo Que a economia Cresça mais Que tenhamos Mais e melhor emprego Que tenhamos Maior igualdade E continuemos A ter Contas certas É esta a missão Do PS E esta a missão Que nós garantimos Continuar a cumprir Viva o Partido Socialista Viva Évora Viva 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 Portugal Viva 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 Portugal Viva Viva Portugal